olá pessoal boa tarde eu queria fazer uma pergunta não passa esse vídeo não passa esse vídeo vamos lá eu quero que vocês comentem aqui quando você faz uma postagem no seu na sua plataforma e aí vai uma pessoa lá e fazer um comentário totalmente sem fundamento sem ser uma crítica construtiva mas uma crítica maldosa você faz o que você exclui você responde ou você finge que não vê responde aí vamos ver o que é que tá acontecendo hoje na rede social na plataforma do tiktok vamos lá responde aí o que você faria o que você faz quando alguém faz um comentário maldoso sem ser crítica construtiva porque quando a crítica é construtiva é maravilhoso porque serve até de dizer até é legal mas uma crítica maldosa que tu faz tu bane tu exclui outro comenta e aí e aí